Olá, tudo bem? Sou o José Reis Estou mostrando para você esse produto aqui É usado em madeira E permeabilização de madeira Que é o que aguenta Sol e chuva Da Osmocolo Stem preservativo Portas, janelas Portões Lambris Dex estrutura de madeira Essa aqui É em color UV Aí é um conteúdo De 3600 Com filtro solar e proteção UV Aplicação fácil Pode estar aplicando com pincel Manutenção Exterior e interior Hidro repelente Hidro repelente É isso mesmo Hidro repelente Hidro repelente Hidro repelente Hidro repelente E zer Hidro repelente Obrigado.